Me ajuda aí pra ficar lindo? É... Não, isso é você! Moneca de tal Pedeço da vida E me perdida No mundo a bom mar Parrapo de gente Que é inconsciente Vem cá só pra você Vem para pecar Boneca, eu te quero Com todo pecado Com todos os vícios Com tudo afinal Eu quero esse corpo Que a fleve deseja Embora ele seja A prenúncia do mal Boneca noturna Que gosta da lua Que é pão das estrelas E a tua lua Que sai pela noite E amanhece na rua E a mão que não sabe Que é o sol Moneca de tal Moneca matia de banha E ativista Eu quero pra mim Seu amor Só porque Aceito seus tempos Pecados difíceis Pois na minha vida Meu filho é você Moneca de trapo Moneca de trapo Pedaço da vida Minha vida Perdida No mundo a bom mar Parrapo de gente Que é inconsciente Peca só pra ser Vem para pecar Boneca, eu te quero Com todo pecado Com todos os vícios Com tudo afinal Eu quero esse corpo Que a flebe deseja Embora ele seja A prenúncia do mal Boneca noturna Que gosta da lua Que é pão das estrelas E a torta Que sai pela noite E amanhece na rua E a mão que não sabe Que é Me chorar Boneca vadia De mãe Artifícios Eu quero pra mim Seu amor Só porque Aceito seus erros Pecados e vícios Pois na minha vida Meu filho é você É boneca Madeline Obrigada pela ajuda Tchau 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 Tchau